E o discurso feito por Lula ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas ainda continua dando o que falar. Os bolsonaristas estão revoltados por causa da onda de elogios que parece não ter fim, feita por protagonistas de vários jornais, especialmente os da Globo, as palavras de Lula. Os bolsominians não aceitam o fato de que todos os discursos do Bolsonaro foram duramente criticados por essas mesmas pessoas, inclusive por mim, e agora estão todos derretendo-se de amores pelos discursos do Lula. Mas a gente que sabe, que tem mais neurônios, sabe por que isso está acontecendo. Mas eles não estão revoltados, já treinando o suicídio coletivo ali, explodindo os próprios sentadores com dinamite. Eu, nesse vídeo, vou mostrar para você, porque eu gosto, eu gosto de ver o mal, eu vou mostrar para você um compilado, que, cara, mas é muito vídeo. Se eu fosse mostrar todos, a gente ia ficar até amanhã. Eu vou mostrar os principais vídeos que estão rodando, os recortes que estão rodando, desses elogios. São principais, é Daniela Lima, Berval Pereira, Miriam Leitão, pessoas que são lulofóbicas, mas tiveram que ceder à realidade. Não dá para mentir tanto à luz do dia com todo mundo prestando atenção. A simples realidade de que Lula fala como um estadista e fez um discurso maravilhoso, provavelmente escrito e revisado pelas melhores mentes do PT, isso não é segredo. Agora, é bem diferente do que fez o Bolsonaro, levando o seu discurso escrito pelo Carlicho, basicamente o esgoto da extrema-direita. Tem mais detalhes que distinguem o discurso do Lula e do Carlos... e o do Carlos Bolsonaro falado pelo Bolsonaro, mas vamos focar aqui nos comentários deles. E se você está chegando nesse canal pela primeira vez, meu nome é Rony Telles, se inscreva, senta o dedo no like, compartilha, faça parte dessa comunidade que não para de crescer aqui nas redes sociais. Puxa uma cadeira e vamos começar escutando a fala da Miriam Leitão. Você achou que era a Daniela Lima, né? Eu te enganei! Ela está falando com a Daniela Lima, mas quem vai fazer o primeiro comentário é a Miriam Leitão. Escuta aí. Foi um discurso, Daniela, muito bom. Um discurso bonito, forte, sem ruídos, em que ele estabeleceu qual era o mais importante. E isso ele costurou ao longo do discurso. O combate à desigualdade. Então, dentro, ele fala que vários problemas da humanidade são resultado dessa desigualdade. Todo tipo de desigualdade. Desigualdade de renda, desigualdade de poder. A desigualdade costurou todo o discurso. E o combate à fome, ele deu, inclusive, um número de 735 milhões de seres humanos passando fome hoje. Nesse dia de hoje, vão dormir com fome. E ele lembrou que há 20 anos atrás, o tom do discurso foi sobre desigualdade. Então, ele retoma 20 anos depois esse discurso. Mas, voltando agora ao ponto de dar ao Brasil um assento de segurança na ONU, não como um capricho, uma vontade do Brasil, mas uma necessidade de reforma da ONU para que a ONU seja mais eficiente no combate a esses problemas globais, como, por exemplo, dirimir conflitos. Ter ser uma instância... É, não está fácil para a Globo mentir sobre o Lula mais, não. Daqui você já pegou o tom, né? E os bolsominhos, como eu disse, estão revoltados nas redes sociais, publicando memes e atacando, porque estão dizendo que a Globo está falando assim porque está recebendo, realmente evidencia que é uma questão cognitiva mesmo. Eles realmente acham o Bolsonaro razoável, acham que o discurso do Bolsonaro foi bom e que essa puxação de saco é que está fazendo a diferença. Não adianta você explicar a qualidade, o que é a diferença, porque não adianta, né? O Ricardo Noblar publicou aqui, Ricardo Noblar, jornalista renomado e pai do Guga Noblar, publicou aqui no seu Twitter. Ainda sobre discurso na ONU, Lula foi aplaudido sete vezes ontem. Bolsonaro nenhuma vez, e isso contabilizando os quatro anos em que ele fez discurso lá por causa da posição do Brasil. Vocês estão entendendo a diferença? E é exatamente o que eu estou falando. Essa diferença não é o pagamento da Globo. Não estou dizendo que a Globo não faça coisas encomendadas e que possa estar falando bem porque foi encomendada. Mas acima de qualquer coisa, é a realidade. Se ela estiver recebendo, está recebendo para falar a realidade. Porque sim, a Globo precisa muitas vezes de incentivo para não mentir. É a realidade percebida por todos os outros países. O Lula levou um discurso de interesse internacional. É para isso que a ONU serve. São os temas que levam o mundo para o futuro. A ONU é uma organização para o futuro das nações. Só por essa palavra, você já desqualifica o Bolsonaro. Bolsonaro é o político para o passado, por definição dele, não sou eu. Ele é conservador. Conservadores não têm o que fazer na ONU. Simples assim. A ONU é para discutir o futuro. Se você quer voltar para o passado, crie uma reunião retrógrada internacional. Inclusive, desassociar os países é como era no passado. É o contrário da existência da ONU. Então, é evidente. É auto-explicativo porque o discurso do Bolsonaro foi ruim. Além de que, ele foi lá para falar de problemas locais dele. Foi falar de cloroquina. Foi falar de esquerda. De destruição do Brasil. Veja, o Bolsonaro acabou com o Brasil. E o Lula não tocou nesse assunto lá. Porque não é de relevância da ONU. Não é assunto da ONU. O fato de o Bolsonaro ter ou não ter acabado com o Brasil. De o Lula ter ou não ter acabado com a economia do Brasil. Essa discussão é nossa. E o Bolsonaro foi lá levar ela. Cloroquina, Olavo de Carvalho, esquerda, vermelhos, comunista. Discurso de 60 anos atrás. Por isso ele não foi aplaudido. Porque, na verdade, as pessoas ficaram perplexas. O que esse cara está falando, mano? Nem é assunto nosso. Mas, se você explicar isso para um bolsonarista, só se você abrir a cabeça dele com o machado, escrever e colar lá dentro e fechar de novo. Não tem outra forma. Me parece que num discurso de estadista radicalmente diferente e muito melhor, sob qualquer aspecto, do que aqueles discursos que a gente se acostumou a ouvir do então presidente Jair Bolsonaro, nesse discurso de estadista em que Lula se mostrou antenado com os problemas do nosso tempo, de acordo com a visão que foi até tocada pelo secretário-geral da ONU Antônio Guterres sobre desigualdade e por aí vai, o momento sobre a guerra na Ucrânia foi o momento talvez menos brilhante desse discurso. A partir daqui, esse comentarista da Globo, se não me engano, Marcelo Lins, já fez os elogios que precisavam e aí vamos focar na questão dos eleitos. Você sabe que, acima de qualquer coisa, a mídia hegemônica abraça a pauta norte-americana como tema. Então, se o Lula não falou dos eleitos quanto eles quiseram e da forma que eles quiseram, vai ter sempre uma pedrinha no sapato ali. Mas o discurso foi excelente, ele mesmo reconheceu, de um estadista. Segue agora mais um comentário aqui agora, né, o do André aqui pra você aqui, ó. Agora, eu creio que o Brasil sairá mais fortalecido de Nova York do que quando chegou lá para a Assembleia Geral e para os outros compromissos que têm lugar hoje e também amanhã. E é interessante, se me permite a gente fazer uma análise mais sistêmica disso, Lula consumiu quatro dos quinze minutos do discurso ontem falando de meio ambiente, foi aplaudido sete vezes e em todas as sete vezes até onde deu para acompanhar na transmissão, duas pessoas importantes da enturragem brasileira que estavam na plateia também aplaudiram. São elas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aplaudiram também as falas de Lula alusivas ao meio ambiente. É, tá aí. Mais um comentarista destacando a realidade simples. Ah, eu tô inventando, eu tô recebendo isso aqui. Bom, tá falando de fatos que aconteceram lá. Ele não vai inventar um aplauso pro Lula que não ouve, né? Tá aí, ó. Lula é aplaudido ao dizer que o desmantamento da Amazônia foi reduzido em 48% do seu governo. E esse é um tema, inclusive, recorrente, porque o bolsonarismo, eles mentiram, inclusive no dia do debate presidencial entre Lula e Bolsonaro, essa mentira voltou a rodar, né? A de que o governo Lula teve o maior desmatamento dos últimos tempos, inclusive maior do que o do governo Bolsonaro. Essa afirmação, dessa forma, é verdadeira. Mas eles não contam que esse desmatamento, ele se deu devido ao valor do desmatamento que tinha quando o Lula assumiu o governo, pegada aqui pra cá pra ficar mais fácil pra você entender, e que imediatamente a curva mostra um despencamento, assim, ó, sei que essa palavra existe, caiu pra quase zero, tá? Despencou pra o que foi possível fazer naquela época. E continuou despencando no governo Dilma. Graças a pegar lá em cima e o tempo necessário pra fazer a queda, infelizmente houve o registro de desmatamento alto naquela época, onde ele não podia fazer nada. Tava montando o governo ainda. E é exatamente o que se repete agora, né? O que se repete é o Bolsonaro deixou, pegou embaixo, pegou embaixo, deixou em cima, e o Lula volta a baixar de novo. Pra cá, né? Volta a baixar. Então o governo Lula sempre pega desmatamento alto e reduz. Agora, infelizmente, os primeiros meses vão registrar o alto desmatamento que ele deixou funcionando lá. Né? E foi até mais rápido dessa vez, porque o Lula tinha mais incentivo, agora tinha mais poder, mais experiência, né? Pra desfazer o que o Bolsonaro fez. Então, nós seguimos aqui mostrando mais comentários pra você. Essa opinião não é minha, não. Essa opinião não é só minha, não. Eu vou mostrar pra você que até o The New York Times, The Guardian, esses jornais, todos comentaram positivamente. O Brasil volta ao cenário. O Brasil voltou ao jogo. E tudo que precisou foi tirar um genocida incompetente, um quadrado, quadrúpede do poder. Não precisa nem o seu Lula ser um gênio. Mas, infelizmente, pro bolsonarismo, parece que o é, né? Vamos conferir mais esse depoimento. O Biden levou mais de 20 minutos pra começar a falar sobre a guerra na Ucrânia. Ele falou primeiro de desigualdade, falou da multilateralismo, da importância de trabalhar junto, muito na linha do que vinha falando o presidente Lula. E ele foi menos aplaudido do que o presidente Lula. Sério? O presidente Lula foi aplaudido no momento em que falou o Brasil está de volta. Ele foi timidamente aplaudido quando criticou o embargo a Cuba. E ele também foi aplaudido no momento em que ele falou que a desinformação tem levado ao surgimento de líderes populistas. E ele claramente estava falando da extrema-direita em vários países, falou de fake news, sem dizer fake news, mas falou da liberdade, da importância da liberdade de imprensa, falou da campanha de desinformação que leva ao surgimento. Muito bem. Perdeu até pro Biden. Por isso que o Obama logo esperto falou this is my guy, né? Tá aí, ó. Mais um colunista da Globo News agora, o Jorge Pontual. Escuta o que ele tem a dizer. Lula teve frases, teve sacadas que ajudam o jornalista a destacar numa reportagem, né? Então, aquela frase da desigualdade inspira indignação, né? E o tom em que o presidente Lula expressou essa indignação, que é o sentimento da maioria dos países aqui, que estão indignados com o fato de que a pobreza aumentou muito, a fome aumentou muito, e os países ricos estão tão preocupados com a Ucrânia. Então, o discurso do presidente Lula teve uma característica, assim, de ser o discurso que deu mais destaque, vamos dizer assim, por causa dessa... E também porque ele foi mais claro e mais veemente do que os outros discursos. Os discursos aqui estão muito xoxos, sabe? E o presidente Lula, que abriu, né? Deu um tom que não foi seguido no resto. É! Elogios! Só elogios! E mais elogios! E mais elogios! E aqui, ó, como eu falei pra você, ó, fontes do governo americano reagiram ao discurso do Lula na ONU, reconhecendo o Brasil como uma voz importante e global. Vamos ver se a moça fala a mesma coisa do texto? Então, ao discurso do presidente Lula nessa manhã aqui na Assembleia Geral da ONU, porque Lula deu umas cutucadas nos Estados Unidos, condenou sanções unilaterais, o embargo dos Estados Unidos a Cuba, defendeu Julian Assange. E uma fonte aqui, quando eu perguntei sobre reação, tentou fazer pouco caso, mas a gente sabe que é algo que não agradou aqui as autoridades. Agora, há pouco, numa conversa com outros jornalistas também. Muito bem! É pra perceber a nossa existência mesmo. É, ó, aparecendo e brilhando, sem puxar o saco norte-americano. Pelo contrário! Falou, ó, você tá errado aí. Você tá errado e a gente veio pra consertar. A gente veio pra tomar o espaço. O Brasil tava amarrado, como dizem os evangélicos de Bolsonaro aí, amarrado em nome de Jesus. E agora ele tá solto, solto pra decolar e ocupar a sua posição de prestígio mundial, que já devia ter feito há muito tempo. Já devia ter alcançado há muito tempo. E pra fechar com chave de ouro, esse vídeo, vou mostrar pra você uma fala do Merval Pereira, que simplesmente explodiu nas redes sociais. Escuta aqui comigo. Então, eu acho que o Lula fez um discurso perfeito. Então, eu acho que o Lula fez um discurso perfeito. Repete comigo aqui, Bolsominion. Então, eu acho que o Lula fez um discurso perfeito. Daí. Siga o nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo das suas redes sociais para mais enquadramentos, para mais esclarecimento e pra mais lágrimas de crocodilos bolsonaristas. A gente volta, um abraço. Fui. Fui.